E fala galera, tudo bem? Hoje vamos para mais um vídeo aqui no canal Olha, hoje vamos fazer o vídeo montando um aquário de 120 litros Olha, já lavamos a pedra aqui Tem que lavar muito bem para quando você botar água não ficar com aquela sujeira, tá bom? Nem já entrar com água cheia de sujeira não, tá? Aqui tem algumas conchas, pedrinhas assim vermelhas, algumas plantas Vou mostrar aqui para vocês Tem um limpa-vidro Olha aqui galera, esses são os materiais que vou usar Tem dois troncos, plantas, um golfinho, né? Algumas pedras brancas, tá bom? Esses são os materiais que eu vou usar e já já vou voltar aqui, tá bom? Essa vai ser a bomba que eu vou usar bem potente para que possa filtrar água bem E dar oxigênio para toda a água E fui! E voltamos aqui galera Olha, tá vendo? Já montei, é aquele básico, rápido, fácil Primeiro, agora vamos para as dicas Dica 1 Lave bem seus objetos, tá bom? Esses objetos e as pedras Pois quando vem da loja vem muito sujo E para você não botar no seu aquário e ficar muito sujo Agora vamos falar das bombas, né? As bombas Precisa que precisa ter Como você pode ver, aquela bomba, gente, tem dois compartimentos Uma está com uma esponjazinha, uma esponja e carvão E em cima só tem a esponja, tá bom? Ela faz a filtragem e faz o oxigênio, que essas bolhas são oxigênio Ele está meio escuro porque eu não providenciei ainda a lâmpada Já essa bomba, gente, ela tem mídia biológica, só faz a filtragem Ela quer uma bactéria que vai servir muito para o seu aquário Essa foi a dica 2 Dica 3 Agora vamos falar de biologia Biologia, se você não tiver este remédio aqui Que eu vou fazer com ele E só vou botar os pesquinhos 15 dias depois Vai ajudar muito você Mas se você não tiver esse remédio, você vai 30 dias depois Você vai poder Pois a bomba, as bombas, né? Vai fazer toda a biologia Vai se fazer a água ficar filtrada, oxigenada E só um mês depois, né? Você vai poder tirar Mas eu só vou poder fazer em 15 dias Pois como eu já mostrei Vou fazer com este remédio aqui Gente, 15, 13, 14 dias depois Vou fazer o meu pH Meus peixes vão ser alcalinos Ou seja, de 7.2, 7.5, 7.8 Pra mim tá ótimo Pois os meus peixes são alcalinos Tá bom? Você tem que fazer o seu teste Se for, por exemplo, neon Ácido, 6.8 pra baixo Espada, 7.2 pra cima Tá bom, galera? Agora eu vou falar Metade desse aquário aqui, gente Metade Tá com água descansada Eu já preparei Enchi bastante garrafas Objetos lá Que eu enchi de água Deixei descansando Água do filtro, gente E a outra parte Eu fui pegando Um pouco da água do filtro E também enchendo da bica Tá bom, gente? Porque esses agora São 120 litros Não dá pra encher Só do filtro 120 litros E agora, gente Essa foi 5 dicas Que eu dei pra vocês E agora eu vou falar Do Do meu limpa-vidro Esse daqui, ó Esse daqui é um limpa-vidro Que só você botar aqui Você não precisa botar A mão dentro d'água Isso daqui é muito bom pra você E agora eu vou falar Do anticloro Gente, eu prefiro deixar O cloro evaporar sozinho Naturalmente Pois se você for querer assim Não, mas eu quero botar logo Tudo bem Você vai ter que botar o anticloro Tudo bem, tranquilo Mas você vai ter que deixar Meia, uma hora depois Meia hora, uma hora depois Você vai ter que botar os peixes Pois a bomba vai ter que fazer A circulagem da água E o anticloro tem que sair Porque o anticloro também Pode matar os peixes Entendeu? O cloro é mortal também, gente Por isso que existe o anticloro Tá bom, gente? Essas foram as 5 dicas Que eu mostrei pra vocês Primeira, lavar bem Os objetos e as pedras Segunda, fazer a biologia Das bombas Ou usar esse remédio Usar o pH E também deixar a água descansando Tá bom, gente? Então, se inscreva no canal Pra você receber todos os seus vídeos Pra você Pra receber todos os vídeos Pra você saber Como cuidar bem dos seus peixes E que eles possam viver bem Tá bom? Deixe seu like Ative o sininho Pra receber todas as notificações Fui! Tá bom, gente? Tchau! Tchau! Obrigado.